Música Para você que acompanha a nossa programação está no ar mais uma edição do Rede TV Notícias aqui pela Rede TV. Jiparaná recebeu no mês de agosto a etapa do JOER na modalidade paralímpica. A etapa estadual dos Jogos Escolares de Rondônia na modalidade paralímpica acontece em Jiparaná em vários locais ao mesmo tempo, sendo as provas de natação no Veracruz. Corpo de Bombeiros intensifica ações para combate a queimadas nesta região. Quase todos os dias o Corpo de Bombeiros é acionado para combater incêndios florestais e urbanos provocados de forma clandestina. Os impactos ambientais são irreversíveis, com multas que variam entre R$ 200 e R$ 200 mil. Os maiores índices de queimadas são registrados em residências, sempre com o objetivo de fazer limpeza do terreno. A Secretaria de Meio Ambiente e Polícia Ambiental também vão intensificar a fiscalização. Obra de pavimentação no bairro Dom Bosco será retomada em Jiparaná. Um problema que vem se arrastando há um bom tempo está relacionado às obras de pavimentação de três ruas no bairro Dom Bosco, em Jiparaná. A obra foi licitada duas vezes e teve o contrato encerrado com as empresas que foram punidas. Mas agora, as ruas Rio Tapajós, Rio Candeias e a Rua dos Acadêmicos tiveram os projetos refeitos, incluindo toda a parte de engenharia, alinhamento de valores e encaminhamento para os órgãos de aprovação. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, o site do diariodamazônia.com.br A CIDADE NO BRASIL